E voltando do nosso comercial e a última conversinha que nós tivemos no bloco anterior foi falando sobre a Zilda que ela é dermomicropigmentadora, nossa senhora. Gente, vocês sabem o que é isso? É maquiagem definitiva, nada mais, nada menos do que a maquiagem para a gente ficar mais bonita. Aliás, a Isabela hoje fez, viu? Pois é, ela está chiquérrima. Zilda, outra pergunta que eu gostaria de fazer para você sobre São João da Boa Vista. A gente encontra que a cidade é menor e, de repente, o povo tem um pouquinho de medo em abraçar a tecnologia. Como a Fisioforma é de alta tecnologia, tratando-se de estética, o pessoal lá adere bem a essas implantações de luz pulsada dos aparelhos todos? Adere, Zezé. Sabe por quê? Porque, na realidade, todas as pessoas estão em busca de novidade, dessa nova tecnologia, né? Então, todas as pessoas que vão lá, vão, na realidade, por ser Fisioforma, elas vão lá porque elas querem novidade. E nós temos a maior novidade tecnologia do mundo. Verdade, verdade. E você, por exemplo, lá, como é que você procede à avaliação? Zezé, a avaliação é personalizada. Por quê? Tem pessoas que chegam na clínica querendo drenagem linfática, que é normal todo mundo querer drenagem. Mas acontece que você tem que avaliar o cliente. Por quê? Porque, às vezes, ela quer tratar da celulite. Mas nós temos vários tipos de celulite, do primeiro grau, segundo, terceiro, até do quarto grau. Entendeu? Então, para isso, a Fisioforma tem aparelho que realmente dá resultado. Que são equipamentos que são diferentes. Então, o que ela quer dizer, por exemplo, a gente não trabalha com pacotes prontos. Então, ela faz a avaliação e ela vai checar, realmente, com aquilo que a pessoa precisa. Porque, às vezes, a drenagem, né, Zilda, vai ser um complemento, né? É, a drenagem, ela completa tudo, né? Ela é um complemento de todos os tratamentos. Ou seja, de repente, a gente quer começar do teto, do telhado e não é por aí. Não tem como. É, não tem como. Gente, Fisioforma é tudo de bom aí, ó. Tem que puxar o saco, senão eu tô ralada, gente. Não precisa não. Mas, Luciana, eu achei interessante. Então, realmente, esse negócio, porque você ouve muito, eu acho que as pessoas também, esse lance de pacotes, né? Acha chique falar pacote. E pacote, não pode ter pacote. Tratando-se, não é? Da... Da beleza, né? Da mirosca todinha. Porque tem um lance, né, Luciana? Da gordura dura, da mole, da celulite mais profunda, da coisinha mais polado. E, olha, como é que vocês conseguem administrar essa mulherada, gente? Eu detesto, mulher, eu tolero. Imagina. Eu amo mulher. Eu detesto. Não, peraí, vamos esclarecer. Olha aí. Profissionalmente, profissionalmente. Sabe o que eu acho? Que a mulher, ela, ela, a gente, a gente tem uma capacidade que a gente, às vezes, desconhece. A mulher, ela consegue trabalhar fora, consegue trabalhar em casa, consegue ser esposa, consegue ser mãe, consegue ainda cuidar dela. Que eu acho. Ainda tentar encheção de saco. Exato. A marido também, né? Olha lá. Quer coisa mais complexa que isso? Porque se vocês não administrarem os maridos, vocês estão ralados, hein? Então, não. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque quando a paciente chega, a nossa obrigação naquele momento é servi-la e dar a ela aquele atendimento onde ela, naquele momento, ela é a rainha, ela é a atriz principal. É verdade. Então, todas as atendentes, as profissionais, estão preocupadas em servi-la e dar a ela todo o atendimento. Agora, uma coisa interessante sobre a fisioforma. Isso, agora, não é porque nós estamos aqui, não, que a gente está dentro da fisioforma, da alma e da fisioforma. Mas toda pessoa é encantada com o atendimento de qualquer unidade da fisioforma. Mas isso também é muito bom, porque a pessoa, para ela dar resultado, eu acho, ajudar de uma forma melhor a fisioforma, ela tem que estar muito bem por dentro. Você não acha, Lu? Você não acha, Lu? Com certeza. Por isso que é padronizado o trabalho da fisioforma, né? E elas sabem, pode perguntar para ela, ai delas, se algum cliente não for bem atendido. Porque, além de ser uma obrigação, eu encaro como uma obrigação nossa, porque se elas contratam um serviço, você tem a obrigação de atender bem. Isso também é uma questão de educação, né, gente? Apesar que a gente encontra vários lugares que... Agora eu posso falar, né? A gente, Luciana, gente, a Luciana aqui em Ribeirão, vocês não imaginam, ela dá conta de cuidar de todos os clientes de São João, de Franca, de São Carlos, ela dá conta de que passa tudo pela mão dela, viu? Ela fica aí em cima. Mas eu acho que você... Eu sou problemática, você sabe que eu sou enlouquecida. Você é ligada, você é 120, você é 110, você é 220, a mulher é louca. No mundo, nós sabemos que é ainda senzinha da minha paixão, que é o marido dela, o responsável pela parte financeira e a base da minha Luciana. É verdade. E da nossa fisioforma, não é verdade? Com certeza, com certeza. Bom, gente, falei que falei, parlei que parlei com a minha fisioforma, né? Assim, olha, eu dividida entre as duas. Espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais. E até amanhã e aguarde aí. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Fisioforma Estética de Resultados Eu Cadê